Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal. E bom gente, vocês viram aí que nos últimos dias eu deixei postando a série de Daymare 1994, postei a review, foi anunciado o Separate Ways, eu postei o trailer e eu tava meio que esperando mais um pouquinho, chegar mais perto do lançamento, né, pra mim falar sobre ele. Só que aí, hoje, hoje é dia 18, a Capcom soltou um novo trailer, né, de Separate Ways, e eu vou aqui meio que analisar com vocês esse trailer novo aqui. Eu já postei o vídeo, já vi o trailer, só que eu vou meio que fazer alguns comentários aqui sobre o que foi mostrado, beleza? Então vamos soltar aqui. Tem uma coisa que eu tenho que fazer antes de eu recuperar a Ember. Leon e aquela jovem mulher, elas são ambos infectadas. Luiz falando pra Ada que o Leon e a Ashley estão infectados, né, tudo. Então, provavelmente, eles tiveram esse tempo de conversa depois que o Leon e o Luiz se separaram na primeira vez, né? Ok. Mas essa é a última chance. Aí a Ada fala que é a última chance dele. Aqui a gente tem o segundo verdugo, né, que a gente sabe que o Salazar, ele manda aquele verdugo de roupa vermelha e matar o Leon, só que o Leon acaba matando ele, né? E aquele outro simplesmente some no modo história principal, bem diferente do original, que é o Salazar que se fundia com o outro, né? Mas aqui no... na DLC da Ada, não. É ele que vai meio que, aparentemente, perseguir a Ada por um tempo aí na DLC. Então isso aqui ficou muito bom, muito bom mesmo. Deram uma utilidade pra esse segundo verdugo que era praticamente inútil no jogo original. O que eu teria que fazer sem você? Junto com o Luiz, né, ele aparentemente nessa DLC vai ser bem mais relevante até do que na história principal. E isso é bom. Vão aprofundar mais a história do personagem, né? A Lauren em si como um todo. Não! Não! Desculpe, que tipo de homem deixa uma mulher... ROOOOOO! Desculpe, Luiz. Pode ser um óleo. Deve perder meu tempo, Ada. E apressando a Ada pra... Parar de enrolar ele e tudo, né? Tem que manter o cliente feliz. Pra expandir o Separate Waze. Isso aqui eu achei muito interessante também. Aí é o Garrador contra a Ada. A Ada lutando contra as armaduras aqui no castelo, provavelmente. Vocês dois estão infectados. Ali era o hall principal e aqui que é a parte mais interessante que a gente observou desde o primeiro trailer que soltaram, galera. A Ada, ela vai estar infectada também nessa nova história do Separate Waze, né? Então a gente tem aqui também mais uma expansão de lore, né? E eu diria que isso é muito bom entre os últimos remakes que tiveram de Resident Evil. Tirando o primeiro, né? Eu tô falando dos mais recentes. 2, 3 e 4. O 4 é o que a Capcom mais soube fazer isso daí. Expansão de lore, melhorar a história, alterar uns trechos, reformular alguns trechos, expandir trechos. Então, é isso que eu elogiei lá na minha review, né? Que o jogo me surpreendeu, ele calou minha boca. E ele só vem surpreendendo também com a DLC agora também. Que nem saiu ainda, né? Vai sair agora, dia 21. Só pra lembrar vocês aqui que a DLC já tá garantida aqui no canal. E eu vou gravar comentado aqui no canal também. Jogar pelo Xbox Series S pra uma qualidade melhor pra vocês. Você deve já sentir os efeitos, né? Aí, a gente tem aí, ó, o Verdugo aí. Eu preciso colocar isso. Aparentemente, aquele rumor que tinha que o Verdugo seria perseguidor. Então, não é pro modo história principal do Leon, e sim pra campanha da Ada. Já que, do que é mostrado aqui, ele vai tá em vários trechos atrás da Ada. Vai dar trabalho, bicho, hein? Meu Deus. A coisa abaixo. Há coisas que eu tenho que colocar... Ali tá queimando algumas coisas ali. Eu acredito que algumas coisas importantes que o Luiz precisava, né? Ali. Eu tô supondo, tá? É um chute aqui. Batalha contra o El Gigante, claro. Não pode faltar. Por que isso é tão importante pra você? Aí, a gente tem aqui que eu acho que é a cena que... Ela pode ser polêmica pra alguns. E muito boa pra outros, né? Eu, galera, quando eu era moleque, falar pra vocês... Eu até gostava da cena do Leon lá desviando os lasers. Só que aí, depois de uns anos, eu vi que aquela cena meio que não condizia com o jogo, né? Tanto é que ela não tá na campanha do Leon e eles trocaram também. Então, eu diria que tem o lado bom que eles manteram algo que tinha no original e mandaram pra campanha da Ada. Só que... Vamos ver se vai ser ultra mentirosa essa parte dos lasers aqui. Ou ela vai desviar de um jeito mais plausível, né? Do que o Leon no original. E quem sabe até, dependendo da situação... Utilizar... A Rockshot. Ou se não, pode ser só uma cutscene dela desviando da cena também, né? Se for uma cena ali... E tudo... Não muito mentirosa só ela desviando. Não veria problema também, né? Mas enfim, né? Fica aí a critério de vocês, né? Essa acho que é a única parte que eles colocaram mais por fanservice mesmo. E não porque tinha necessidade mesmo. Então, Ada... O que fazer com você? Luiz... O bom dia vai ter que esperar. Luiz entregando pra Ada ali... A amostra. A Ada infectada, sofrendo com a plaga. Aí aqui a gente tem... Eu acho que deve ser alguma parte envolvendo... As minas lá, né? Onde tem os novistadores, né? E tudo. Posso estar errado, mas aparentemente é. Aí tem ali a Ashley... O bicho atacando ela ali, né? A Ada. E temos a Ashley aqui olhando pra algum lugar. Acho que ela vê a Ada igual no original, né? Que no Separatist tem uma ceninha da Ashley vendo a Ada de longe e tudo. A gente viu aquela mãozinha do bicho ali. Que o pessoal tá supondo, galera, que seja o U3, né? Vou até voltar a tentar pausar aqui, ó. É que é muito rápido. Pera aí. Pera aí. Aqui, ó. Aparentemente a Ada tá numa parte aqui que é tipo aqueles... Aquelas plataformas, né? E tudo. Pode ser, pode não ser. Pode ser só a mão do... Do... Do Verdugo, né? Mas... Já que o U3 foi citado na campanha do Leon... Então... Aparentemente vai ser ele aqui mesmo, né? Capcom tá fazendo mistério. Botou só a mãozinha do bicho ali. Mas provavelmente é o U3 sim, né? Eu tenho quase certeza disso. Que a mão ali tá muito grossa pra ser a... A mão do Verdugo. E temos, claro, a batalha contra o Saddler. Que a gente vai ter que ver como é que é. E a gente tem aqui o Asker... Confrontando a Ada, né? Provavelmente querendo a amostra que ela não entregou pra ele. Aí falo que vai depender dela... Se... Com quem ele vai pegar o sangue agora, né? Ela meio que deu uma provocada nele aqui. Pra mim isso aqui meio que pegou... Todo... O hype do trailer, galera. Então... Como eu disse lá no meu vídeo uns meses atrás pra vocês... Que Resident Evil 5 Remake vai existir... Eles não iam pegar... Um ator novo... E voz nova pro Wesker... Pra utilizar... Só numa ceninha. Então eles tão utilizando aqui de novo... E provavelmente isso aqui vai ser um gancho pro Resident Evil 5 Remake. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, galera. Não tenho mesmo. Se você aí por algum motivo não gosta do 5 ou sei lá... É... Já tá meio que na cara. Desde o jogo base. Que eles vão querer fazer. E o 5 merece. Eu já disse minha opinião aqui no canal. Eu acho o 5 um jogo tão bom quanto o 4. Só que precisaria ter umas melhorias... Pra deixar o jogo mais horror. Né... Deixar o jogo... Com mais originalidade. Que foi o que o R4 Remake fez. Manteu várias coisas e colocou várias coisas novas também. É... Aí tá aí. Dia 21 de setembro de 2023. Bom, gente. É isso, né? Eu fiz esse vídeo aqui só pra fazer uma analisada rápida, né? Dos eventos mostrados aqui. Eu não incluí... O outro trailer que eu tinha postado. Porque ele não tinha mostrando muita coisa, né? Só mostrou o que a gente já sabia. Eida querendo a amostra. Que ia ter o Luis junto com ela. E pronto. Então esse trailer aqui foi bem mais revelador. E bem mais interessante também. É isso. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Comente aí o que vocês acharam, tá? Vamos trocar uma ideia aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra ajudar. E compartilhe se possível. Valeu, galera. Até os próximos vídeos e... Falou!